Olá, eu sou a Soraya Bogossian e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça, um porta papel higiênico de Natal. Aqui dentro, ó, eu coloquei o papel higiênico e aí é só tampar e o papel sai por aqui. Uma peça bem fácil, muito legal aí pra presentear alguém que a gente gosta ou até pra enfeitar a casa. Conheça agora, então, toda a lista de materiais que iremos usar para esta aula. Para nossa aula, vamos usar dois novelos de cada cor do fio Amigurumi. Então, uma cor branco, novelo branco e novelo amarelo. Além do fio Amigurumi, vamos usar o Barroco Maxcolor Brilho Ouro número 6, dois novelos de 200 gramas na cor vermelho e um novelo de 200 gramas na cor branco. Além dos fios, vamos usar uma agulha soft número 3 para trabalharmos o fio Amigurumi, uma soft 3,5 para trabalharmos o Maxcolor, dois pompons de 3 cm cada, a cola universal da Círculo, uma agulha de tapeçaria, esse aqui é o número 16, uma argolinha de acrílico, um marcador de pontos, o fixa-crochê, que a gente vai usar para engomar a nossa peça, e um rolo de papel higiênico, que eu usei um de 30 metros pra aula. Conheça, então, toda a lista de materiais acessando o site armarinhosãojose.com.br. O link está aqui na descrição. Vamos iniciar nossa peça fazendo o laço mágico. Então, eu passo o fio aqui nos três dedos, saindo aqui na frente, puxo esse fio fazendo a laçada e passo novamente o fio dentro da laçada. Tiro da mão, fiquei com o círculo. Dentro desse círculo, eu vou colocar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Vou puxar o fio pra fechar o círculo. Vou usar aqui o meu marcador pra saber o início e o final de cada carreira, porque a gente não vai fechar com baixíssimo, vai seguir. Então, agora, eu já vou para o próximo pontinho, baixo de base, e vou trabalhar aqui dois pontos baixos no mesmo espaço. Um, e dois. Fiz o primeiro aumento. No próximo, mais dois. Segundo aumento. Como a gente tem seis pontos na base, vamos trabalhar dois em cada, vamos ficar com doze pontos, e fazendo, então, aí, seis aumentos. Cheguei no final da carreira, agora, a gente vai... Aqui, eu já tirei o marcador, ó, e coloquei novamente no último pontinho. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Um ponto de base, a gente faz dois pontos no mesmo espaço, e no próximo, um ponto sozinho. No próximo, dois no mesmo espaço. No próximo, um ponto sozinho. Vamos, assim, até o final, vamos ficar com dezoito pontos e manter aqueles seis aumentos. A próxima carreira, vamos fazer dois pontos juntos no mesmo lugar. E agora, ao invés de um ponto sozinho, a gente tem dois. Já que a gente, a cada carreira, faz um aumento, então, esse número de pontos sozinhos aqui sempre vão aumentar a cada carreira. E sempre vamos manter os seis aumentos. Então, dois sozinhos, dois juntos. Agora, dois pontos sozinhos. Um, dois. Terceiro e o quarto, então, juntos. A próxima carreira, vamos seguir de novo. Então, dois pontos juntos. E agora, teremos três pontos sozinhos. Pois, na carreira anterior, tivemos dois pontos sozinhos. Então, eu faço um, dois, três. Aí, o quarto e o quinto, então, juntos. A cada carreira, vai aumentar esse número aqui sozinho. Então, comecei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos até termos oito pontos sozinhos. Contando com o aumento, dez pontos, tá? E aí, eu volto pra gente fazer a próxima parte. Completei aqui, tô com dez carreiras. Tenho aqui aqueles oito pontos sozinhos. Contando com os aumentos, dez pontinhos, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Vai trabalhar uma carreira toda de pontos baixos, sem aumentos. Porém, a gente vai pegar essa argolinha aqui, ó, atrás do ponto. Então, a gente tem a argolinha atrás e essa argolinha aqui na frente. Ó. Vamos trabalhar essa aqui de trás. E aí, vou fazer um ponto baixo. Na próxima, novamente, ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. Ó, e vamos assim. Cada correntinha dessa, pegando a argolinha de trás, um ponto baixo, sem precisar mais fazer os aumentos, tá? Então, é só seguir dessa forma. Até o finalzinho da carreira. Uma coisa que eu esqueci de falar lá é que a base, ela tem que ser, ó, exatamente do tamanho do rolo do papel higiênico, tá? Então, se for um rolo um pouco menor, você faça a base com menos carreiras, pra que ela fique certinha aqui do tamanho dessa base do seu papel. Pode até ficar um pouquinho menor, não pode ficar maior, senão vai ficar muito larga. Conforme a gente vai fazendo, ó, os pontos vão se abrindo por conta dos aumentos, tá? Aí, então, pode fazer ou faça menos carreiras ou faça menos aumentos, pra que ela dê certinho aí com o seu papel higiênico, tá? Aqui eu já finalizei a carreira de pontos baixos, ó, já mudei o marcador, trabalhando a argolinha de trás. Agora, as próximas carreiras são normais, a gente vai trabalhar todas em pontos baixos, porém, pegando as duas argolas. Não precisa mais fazer essa parte de pegar só uma argolinha, ó. Aqui é só mesmo pra ele ficar aqui, ó, pra cima, pra seguir, tá? E aí, é só seguir aqui, cada pontinho de base, um ponto baixo, sem aumentos. Agora, a gente vai seguir uma base reta. A próxima carreira repete, cada pontinho, pontos baixos. E vai assim, eu já volto pra falar o número de carreiras que foram necessárias. Aí, eu fiz um total de 18 carreiras, daquela forma que eu expliquei. Mas aí, também, você vai medir, ó, de acordo com a altura do seu papel higiênico, ó. Repare que eu fiz certinho com a altura do meu aqui, tá? Se for um papel menor, com certeza vão ser aqui menos carreiras também. Aí, repare como tem que ser bem certinho, porque senão, olha só como já ficou um pouquinho largo. Então, tem que ser aqui certinho mesmo com a base. Feito isso, agora a gente vai fazer um acabamento nessa parte aqui da nossa base, ou seja, da nossa peça. Eu vou fazer uma carreira de pontos caranguejos, que eu gosto bastante desse pontinho pra acabamento. Então, o que eu faço aqui? Eu vou fechar com ponto baixíssimo, fiz um total de 18 carreiras, e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou no próximo, no pontinho anterior, aliás, o ponto caranguejo é o ponto baixo, só que é o contrário. De trás, a gente trabalha de trás pra frente, vamos trabalhar de frente pra trás. Então, põe o fio, ó, puxo, faço ponto baixo. Vou no anterior novamente, puxo o fio, ponto baixo. No anterior, puxo, ponto baixo. E vou assim, até o finalzinho da carreira, então, fazendo aqui o ponto caranguejo, tá? A altura aqui, ó, eu puxo e deixo a agulha bem em cima, ó, do pontinho anterior. E vou sempre fazendo assim, na mesma altura, pra que todos os pontinhos fiquem iguais. Ó. Tá? Aí, ele fica com um acabamento bem bonitinho. Quem não quiser fazer esse acabamento, pode fazer um outro também, que esteja acostumada. Tem aquele de uma correntinha, um ponto baixíssimo, pode ser. Só que esse de uma corrente é mais fácil, porém, deixa a peça mais aberta. E o ponto caranguejo vai fechar mais aqui a base, então, vai ficar melhor com o papel, vai ficar bem certinho. Cheguei no final, aqui, vou mostrar como que eu faço o arremate, ó. Tô no último pontinho, não fecho com baixíssimo. Eu tiro ele aqui, ó, da agulha, no último ponto, vou com uma agulha de tapeçaria. Aí, eu ponho a linha na agulha, ó. Venho aqui atrás, no primeiro pontinho, pego duas argolinhas e trago o fio pra cá. Ó. Aí, olha só, fica certinho aqui na frente o acabamento, fica bem mais bonitinho, tá? Aí, aqui, é só fazer o arremate, que eu faço da seguinte forma. Passo o fio aqui entre dois pontinhos, tiro ele da agulha. Esse fiozinho dourado, eu corto e tiro ele fora. Aqui, eu separo o fio ao meio, tem seis fios. Então, eu separo aqui três pra cada lado. Ó. Dou três nozinhos aqui. Um. Dois. Três. Ponho novamente aqui na agulha. E trago esses fios aqui pra baixo. Da minha peça, uns quatro pontinhos, mais ou menos, ó. Ó. Corto. E pego a colinha universal da Circo e selo, ó. O fiozinho pra não desfiar e também se precisa lavar, colocar na máquina, na máquina fica mais seguro. Tá? Para fazer a parte de cima do nosso porta-papel higiênico, a gente vai precisar dessa argolinha de acrílico, que tem disponível no Armarinho São José. E o link tá aqui na descrição, tá? Pra quem quiser adquirir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou completar essa argolinha, ainda com o fio vermelho. De pontos baixos. Então, em cada, ó. Vou dentro da argolinha, faço um pontinho baixo. Dentro, pulso, ponto baixo. Põe a agulha, pulso, ponto baixo. E vou assim, completando toda a argolinha com pontos baixos. Completei aqui, fiz um total de 24 pontos. Coloquei o marcador, porque a gente vai usar aquela mesma técnica de seguir com pontos baixos. Então, eu vou no próximo. Vou trabalhar aqui dois pontos no mesmo lugar. Fazendo um aumento. Vou trabalhar... Um, dois, três, e o quarto e o quinto eu trabalho no mesmo lugar, fazendo o aumento. Então, aqui eu tenho três pontos entre um aumento e o outro. Ou seja, três pontos sozinhos. Então, um, dois, três, quarto e quinto, juntos, fazendo o terceiro aumento. No total, a gente vai ter seis aumentos. A próxima carreira, a gente vai ter quatro pontos sozinhos. Então, eu começo aqui fazendo um aumento. E aí, trabalho um sozinho, dois, três, quatro pontos sozinhos. Quinto e o sexto eu trabalho juntos no mesmo espaço, fazendo o aumento. Vamos seguir a mesma regra que fizemos lá no começo. A cada carreira vai aumentando um ponto sozinho e sempre seis aumentos. Se achar que a peça tá ficando franzida, é só não fazer aumento em uma carreira. Faça uma com aumento, uma sem, uma com aumento, uma sem. Porque isso depende um pouquinho do ponto. Eu vou fazer aqui minhas carreiras, depois eu volto pra falar quantas foram necessárias... E como eu fiz exatamente, se foi necessário não fazer algum aumento, tá? Trabalhei, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras... Daquela forma com os aumentos. Só aqui, ó, eu fiz uma, duas, três, na quarta... Não, uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira, eu trabalhei ponto sobre ponto sem aumentos. Porque tava começando a ficar franzida. Aí, a sexta, sétima e oitava, normal, segui os aumentos. Uma dica, gente, pra peça ficar bem redonda... É não trabalhar aumento sobre aumento, ó. Por exemplo, aqui eu tenho aumento. Então, ao invés de eu fazer o aumento aqui, novamente, eu faço ele aqui no meio, tá? Fazendo assim, a peça fica bem redonda. Então, a cada carreira, eu vou mudando onde ficam esses aumentos. Pra não ficar um em cima do outro, ó. Eu vou sempre fazendo no meio, tá? Essa é uma dica que dá super certo, que daí a peça fica bem redonda. Agora, a gente vai fazer novamente o que fez na parte da base. Pegar a argolinha aqui da frente... E trabalhar em cada uma delas... Cada uma delas um ponto baixo, ó. E aí, a gente vai seguindo aqui, sim. Sempre pegando a argolinha da frente do ponto. Vai assim até o final da carreira. Finalizei a carreira e agora a gente vai seguir fazendo em cada pontinho um ponto baixo. Cada ponto de base, um ponto baixo. E pegando, ó, as duas argolinhas do ponto. Vamos trabalhar assim. E aí, eu volto pra falar quantas carreiras foram necessárias. Trabalhei um total de cinco carreiras. Se quiser maior, pode fazer um número maior de carreiras. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos caranguejos. Então, aqui eu fecho com baixíssimo. Venho aqui, ó, no pontinho anterior. E faço ponto baixo. Volto no pontinho anterior. Ponto baixo. Volto no ponto anterior. Ponto baixo. Igual fizemos na base do porta-papel. Base pronta. Aqui eu fechei com baixíssimo. E arrematei. Botei a cola, vou esperar secar. Agora, a gente vai fazer... Vai pegar a parte de cima pra fazer um acabamento aqui em cima. Na base. Onde a gente deixou aquelas argolinhas sem trabalhar. Então, vamos fazer da seguinte forma. Coloco na agulha. Quem quiser que pode trocar de cor. Eu vou fazer da mesma cor. Então, eu ponho o fio aqui no pontinho. Que tá sobrando, ó. E faço baixíssimo. Tá vendo as argolinhas aqui, ó? Que a gente não trabalhou. Estão aqui em cima. Aí, faço uma corrente. Vou na próxima argolinha. E faço um baixíssimo. Uma corrente. Na próxima argolinha. Baixíssimo. Uma corrente. Na próxima argolinha. Baixíssimo. Uma corrente. Na próxima, baixíssimo. A gente vai ter mais ou menos... É... Como se fosse o ponto caranguejo. Só que ele é mais fácil de fazer e ele fica mais soltinho. E como aqui é a parte de cima da tampa, a intenção é que realmente ele fique mais franzidinho, né? Então, por isso que eu vou fazer esse pontinho. Quem quiser pode fazer o ponto caranguejo também. Então, é só seguir assim, ó. Uma corrente e um baixíssimo. Uma corrente e um baixíssimo. Pegando sempre aquelas argolinhas que deixamos sem trabalhar. Olha só. E aí, ele vai ficando assim com o acabamento. Aqui eu finalizei, ó. Fiz o arremate. Passei o fio pro avesso. Fiz o arremate aqui do lado avesso e coloquei a cola. Agora, é só esperar secar. Agora, vamos trabalhar novamente a nossa base do porta-papel. Então, aqui a gente tem aquelas argolinhas que não trabalhamos. Então, com o fio branco, vamos fazer o chamado ponto carneirinho. Então, eu ponho o fio na agulha, pego a argolinha, faço um ponto baixo. Subo com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Quem quiser maior, pode fazer. Vou fazer dez aqui, pra ficar maiorzinho. Vou no mesmo pontinho de base e prendo com ponto baixo. Aí, de novo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes. Vou no próximo pontinho, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Prendo a argolinha no mesmo lugar. Prendi, ó. Aí, agora, eu vou pular pro próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes e pulo pro próximo. Então, a cada pontinho, ó, eu tenho sempre uma argolinha dentro, né? Com dois pontos aqui no mesmo lugar e uma outra argolinha pra pular pro próximo. E aí, a gente vai fazendo assim até o final da carreira. Finalizei o ponto, ó. Aí, fechei com baixíssimo e fiz o arremate aqui dentro, no lado avesso, tá? Agora, a gente vai engomar a peça. Então, como que eu faço? Vamos lá, aqui eu tô com um pincel, pincel de pintar cabelo e um potinho. Vou usar o fixa crochê pra engomar essa peça. Então, vamos lá, vou mostrar como que eu faço. Deixa eu abrir aqui o pote, ó. Vou colocar o produto aqui no pote. O certo é usar luva, mas eu tô sem luva em casa. Então, vai assim mesmo, é que gruda tudo nas mãos. E aí, ó, eu vou molhar a peça com o pincel, não muito molhado, não, ó. Vou passando, ó, pra molhar toda a peça. Passando em toda ela, ó. Tá vendo? Ó. Aí, nas laterais também. E agora, do lado aqui direito também. Então, fiz todo o lado avesso, agora o lado direito. Pego a base aqui em cima, aliás, embaixo. Puxo e molho com o pincel pra espalhar bem e não manchar a peça, ó. Agora, aqui na lateral também. Vou molhando toda a peça, como fiz lá dentro, do lado avesso. Engomei a peça, agora eu vou pôr o papel higiênico. Porém, eu vou botar ele num saquinho pra não sujar a minha peça. Porque como ela tá úmida, né? Ó, o papel vai grudar, tá? Então, coloquei aqui um saquinho. Vou colocar ele aqui dentro, porque assim ele faz certinho, ó, o desenho. Tá? E aí, é só esperar secar, ele vai ficar engomadinho. O mesmo eu vou fazer com a tampa. Então, segue a mesma coisa. Molha ela toda com o pincel e espera secar. Olha só, molhei a tampinha. Aí, eu vou pegar um outro papel e vou colocar. Não vou colocar aqui, senão vai demorar muito pra secar essa parte. Porque vai ficar por cima, né? Então, eu vou pegar um outro papel higiênico, fazer a mesma coisa e colocar ela em cima pra modelar. Esse restinho de produto que sobrou, eu vou colocar de volta no potinho e reaproveitar. Não precisa jogar fora o que sobra, tá bom? Então, aí fica a dica, ó, pra vocês engomarem as peças de vocês com fixa crochê da círculo. Agora, vamos fazer um laço. Eu vou usar o fio amigurumi amarelo. Eu tô sem o brilho com o fio mais fino. Mas se tiver aí, se você tiver em casa a linha Anne, por exemplo, brilho, aí faça o seu lacinho com ela, que vai ficar mais bonita, tá? Como eu tenho o amigurumi, eu vou fazer com ele. Aqui eu fiz um total de 36 correntinhas. Um cordão com 36 correntinhas. Vou fechar na primeira corrente. Então, eu vou virar aqui, ó, na mesma direção e fechar aqui na primeira correntinha com baixíssimo. Vou para o próximo com um ponto baixo. E vou trabalhar aqui em cada correntinha dessa um ponto baixo. Ou seja, vou ficar aqui com 36 pontos baixos. Trabalhei os 36 pontos baixos. Agora, eu vou colocar aqui o meu marcador pra saber o início e o fim de cada carreira. Aí, vou para o próximo. Trabalho os 36 pontos novamente. Vou fazer isso por quatro carreiras. Então, já tem uma, duas, faltam mais duas. Completei as quatro carreiras. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro pontinho de base, no próximo pontinho de base, aliás. Vou fazer uma corrente, no próximo, um baixíssimo. Uma corrente, no próximo, um baixíssimo. Uma corrente, no próximo, um baixíssimo. Uma corrente. E vai assim até o final da carreira. Aí, termina aqui com baixíssimo, corta o fio e arremata. Terminei um lado do lacinho. Agora, a gente vai fazer o outro lado da mesma forma. E por que que eu faço isso? Para que as laterais fiquem iguais, ó. Senão, aqui fica mais larguinho e aqui, ó, ele fica mais apertado. Assim, não. Assim, eu faço com que se iguale. Então, vamos lá. Coloco na agulha. E vou repetir aqui tudo que eu fiz do outro lado. Inicio aqui com pontos baixos. E vou trabalhando em cada pontinho de base, um ponto baixo. Aí, vou fazer quatro carreiras de pontos baixos, como eu fiz do outro lado. Finalizando as quatro carreiras, eu vou fazer aquela parte do acabamento. De um ponto baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo, uma corrente. Aí, corto o fio e arremato. Está pronto, ó, a base. Reparem como ficou. Ah, aqui eu fiz o arremate, botei cola e colou. Olha só. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou usar o fio amigurumi branco. Claro que a mesma coisa serve pra essa parte aqui. Quem tiver o fio ani ou fio duna com brilho, pode usar também, que vai ficar bem legal com brilho. É que eu não tenho em casa, tá? E aí, eu vou fazer assim, ó, pra fazer o meu lacinho, eu vou deixar um pedaço de fio grande aqui. Depois, qualquer coisa, eu corto, porque a gente vai usar esse fiozinho depois, tá? Então, o que que eu faço? Aqui, eu amarro ele, ó. Seria legal que tivesse alguém aqui pra colocar o dedinho pra mim, mas como não tem, né? A gente vai sozinha aqui. E prendo ele aqui fazendo nozinho. Agora, eu ajeito aqui o meu lacinho, como eu quero que ele fique, ó, tá? Vai ficar um lacinho bonitinho. Vamos lá. Quero que as duas partes aqui de cima fiquem levantadinhas, ó, pra ficar como se fosse um lacinho mesmo. Deixa eu ver se tá bem no centro. Tá, então, é isso. Agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui que eu deixo, que depois eu vou usar. E vou enrolar aqui, ó, esse fiozinho por várias vezes, ó. Enrolei. Agora, também, corto um pedaço grande de fio. E... Venho com a agulha de crochê, passo ele pra cá. E trago esse aqui pra cá. Aqui, eu vou dar um nozinho pra ficar bem firme e não desmanchar. Trago ele aqui pra baixo, ó. Tá? Agora, a gente vai usar os pompons pra colocar aqui no fio. O pompom que eu tô usando é esse da Círculo. Ele tem três centímetros e são dez unidades, tá? Vou usar dois pompons. Mas, também, quem quiser, pode fazer o pompom em casa. Tem vídeos aí na internet que ensinam a fazer pompom. Então, agora, eu vou usar uma agulha de tapeçaria. Essa aqui é o número 24, bem fininha. Pra poder conseguir colocar aqui no meu pompom. Aí, eu vou passar... A linha aqui. O fio, por isso tem que ser um fio fininho. Porque, senão, eu não vou conseguir colocar ele aqui no pompom. Por isso, também, que eu escolhi o amigurumi, tá? E aí, ó, com a agulha, é só passar esse fiozinho pra cá. Ó, viu como é difícil? Imagina se fosse um fio grosso. Eu não ia conseguir. Aí, eu deixo uma altura, ó, que eu acho bom. Mais ou menos, assim. Dou um nozinho, corto o fio, ponho a colinha. Do outro lado, faço a mesma coisa. Posso deixar um maior e um menor, ou os dois do mesmo tamanho. Vou terminar aqui e já trago ele pronto. Olha só, coloquei o outro. Deixei ele um pouquinho mais pra cima, tá vendo? Pra ficar um mais embaixo, mais em cima. Aí, aqui também, ó. Dou um nozinho. Corto o fiozinho, como eu fiz do outro lado. E uso a colinha pra selar o fio e ele não desfiar, ó. Aqui eu espalho com a mão, ó, pra não ficar grosseiro com o dedo, tá? Tá pronto o lacinho. Aqui, usando o pompom vermelho, também fica bem legal, é que eu não tenho em casa. E aí, a gente vai aplicar ele no nosso porta-papel higiênico. Aqui, ó, está seca a peça. Olha só como ela ficou bem firme. O papel higiênico, eu vou tirar esse miolo aqui, ó, com a própria mão, ó. Eu vou soltando ele aqui. Olha só. Tirei. Aí, eu vou pegar ele aqui dentro. Vou colocar ele aqui, ó. Vou vir com a tampinha, trazer ele pra cá. Tampar ele. Olha só. É só puxar aqui, ó. Ele vai saindo. Tá? O lacinho pode ser colocado onde você quiser. Ó. Na tampinha aqui, em cima, aqui do lado. Enfim, fica a seu critério. Eu vou colocar aqui na tampinha. Quem não quiser fazer laço, pode fazer uma... É... Um Papai Noel. Pode fazer o cintinho do Papai Noel aqui e colocar. Fica bem legal também. Pode usar a criatividade aí pra fazer uma coisa bem diferente. Aí, eu vou usar a cola pet da Círculo. Porque eu gosto, acho que ela cola melhor. Pra esse tipo de aplicação, eu prefiro a cola pet, tá? E... Vou colocar aqui... Ó. Coloquei bastante cola. Deixa eu ver qual é a frente aqui, ó. É a parte de trás, o acabamento. Então, eu vou por aqui. E aí, é só esperar secar. Está pronta aí a nossa peça de Natal. Um porta-papel higiênico. O nosso porta-papel higiênico pronto ficou assim, ó. Espero que você tenha gostado da aula, tenha gostado da peça. Se você gostou, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo. E também, eu te convido a se inscrever em nossos canais. O canal do Armarinho São José é o youtube.com.br Armarinho São José. E o meu canal é o youtube.com.br Mundo de Soraya. Os links pra você ser direcionado direto pro canal estão aqui na descrição desse vídeo. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho